E aí galera que curte meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja a hora que for que você esteja assistindo a esse vídeo Ó eu de novo aqui, Ailton Nunes, depois de um tempo sem fazer vídeo, sem postar vídeo, estou de volta aqui no meu canal, Ailton Nunes E se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreve aqui ó, nesse cantinho aqui, tá bem? Marca para receber notificações, para quando tiver vídeo novo, você ser o primeiro a assistir, é claro, tá bom? Bota aí, curtiu, se não curtiu, bota não curtiu, compartilha no Facebook, Twitter, WhatsApp, o que você tiver, tá certo? Deixa eu agradecer a todos os meus inscritos aqui em cima, ó, obrigado a cada um de coração, tá certo? E vamos crescer cada vez mais e mais, vem muita coisa boa, vem muita resenha, tá certo? Estamos aí, e atenção, cidade de Buíque, Pernambuco, dia 6 de maio, estaremos aí, projeto Passarela Passarela, juntamente com a Gabi e também Ailton Jans, fazendo aquela balada super divertida para vocês, aí na cidade de Buíque, Pernambuco Com o projeto Passarela, certo? Dia 6 de maio, em Buíque, tá bom? Que é o Miss Buíque 2017 E também a turma de Alagoinha, Pernambuco, dia 20 de maio, na quadra de esportes, aí, semana de esportes Lá em Alagoinha, em Pernambuco, dia 20 de maio, também tem o Miss Alagoinha Projeto Passarela, a Gabi e Ailton Jans, pra você, tá certo? Valeu, gente! Curtam, compartilham e se inscrevam no meu canal, beleza? Valeu, um abraço! Tamo junto! Vai!